E agora hein, Paulo O que que a gente vai fazer aqui dentro dessa prisão, Paulo? Eu tô pensando aqui Ó, eu ainda não sei Mas se a gente começar a orar Alguma coisa diferente, irmãos Vai acontecer Tu é doido, Paulo? Moído, machucado, envergonhado E tu quer cantar, Paulo? Nossa, mas o que que tá? Rapaz Tá bem difícil Canta aí Vem aqui, vem aqui, Paulo Ô, Paulo, nós estamos presos A gente tá vendo, não, é? Paulo, tá tudo doendo Olha as tuas costas aí Sim, mas eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Tu é doido, Paulo? Ô, Paulo, nós estamos presos Por causa de uma libertação Tu lembra? Se las parar de reclamar E a partir de agora vamos adorar Difícil Se las Deus permitiu entrarmos aqui Eu tô todo ensanguentado Não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir esse lugar Cantar o quê? Pregar o quê? Se las eu também não sei A gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso Eu moro aqui Então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Paulo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando arrepiado Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Se las acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu Paulo, eu também tô sentindo ele aqui Para adorar o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Paulo, eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O gastei a valor Não tem prisão Que segura o adorador Cadê você? Cadê você? Cadê você? Jesus chegou Não tem prisão Em depressão Cadê você, adorador? Cadê você? Por essa, tem bem esperado Pô, Paulo Tu tá sentindo o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo uma coisa muito forte aqui, Silas O chão tá tremeu? É Aparece, tá movendo? Um monte de preso foi embora Olha lá Mas tem um detalhe O imperador da Roma pode nos chamar de novo E vai perguntar pra nós Qual foi a de vocês pra sair de lá? O que vamos falar pra eles, Paulo? Eu já sei Eu vou falar assim, ó Desceu na terra Ele é varão de guerra Forte, majestoso, todo poderoso A ele a honra E toda exaltação Aqui homem não briga Só quem brilha é o leão Ele abate Ele exalta Do jeito que ele quer E pra ele te exaltar Você tem que ter fé E se tu tiver pensando Que alguém vai te barrar Ainda que ele bate É tua vitória Vai! 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 Porque o mundo inteiro Tá na palma de sua mão E se tu cantar Em vez de reclamar Por cima dessa onda Ele te faz caminhar Então Você tem que terrenas Você tem que terrenas Vou aceitar